E aí, Gigi? É difícil pra colocar o tênis aí, irmão? A dificuldade, né? Caralho! Vamos lá, né? Vamos treinar. Vamos voltar, ficar monstro. 2020 de Utaí. Tomar vacina. Tomar bastante vacina esse ano. Todo dia é dia de vacina. Isso aí, rapaziada. Salve, salve, rapaziada do canal Fábio Giga Pro. Se liga só, hoje dica de treino. Se liga nessa dica que hoje eu vou dar pra vocês. Como ficar com o ombro bola de basquete. O bagulho vai ser sinistro hoje. Vou ensinar dicas valiosas pra você. Ter um ombro poderoso. Pra ter um ombro largo. Aquele ombro que você chega chegando. Aquele ombro que você coloca as camisetas e quase estoura tudo. Se você quer ficar com o ombro gigante. Vem comigo. Se liga nessas dicas que eu vou dar pra você. Bora lá. Bom, vamos lá, galera. Exercício número 1. Desenvolvimento. Ombro. O desenvolvimento do ombro, ele pode ser feito. Desenvolvimento com halter. Desenvolvimento na barra livre. Ou desenvolvimento na máquina. Eu vou começar utilizando o desenvolvimento na máquina. Esse é um exercício que engloba todos os feixes musculares do ombro. Então, eu gosto de começar com ele. Cargas leves. Aquecer bem. Cuidado com a articulação do ombro. É uma articulação muito complexa. Então, você pode se machucar se você for tentar treinar muito pesado logo de cara. Então, vai aquecendo, vai aquecendo. Na hora que você estiver bem aquecido mesmo, você começa a colocar carga. Então, eu vou começar aqui com 10 de cada lado. Fazer bastante repetição. Fazer uma outra série com mais repetições. E depois eu vou colocando carga e acrescentando. Então, exercício número 1 aí pra vocês. Aquecimento é até a ingestão? É, até a falha. Deixar a articulação bem aquecida mesmo. Esse é um exercício muito complexo, né? Ele pega toda a articulação do ombro. Então, aquece bem. Até você conseguir colocar grandes cargas. Deu umas 30 repetições, mais ou menos. Vou fazer mais uma série depois, com esse mesmo peso. Aí, vou começar a colocar carga. Bom, galera. Já fiz aí duas repetições de aquecimento. Deu mais ou menos umas 30 repetições. Agora, eu vou começar a contar. Coloquei mais 10 quilos de cada lado. Começar. Então, a primeira série agora. Até a falha. Ainda tá leve, tá? Peso leve, mas... Já dá pra começar a contar, já. Mais ou menos umas 15 repetições. Já vou aumentar de novo. Vamos lá. Segunda série agora. Com 30 quilos de cada lado. Quantas repetições dá. 15 repetições, mais ou menos. Vou aumentar mais uma vez agora. Vamos lá. Terceira série. 40 quilos de cada lado. Quantas repetições é. Fazer mais uma série. Vamos aumentar mais a carga. Vamos lá. Quarta série. Quarta série. 50 quilos de cada lado. Quantas repetições der. disputas. 15 Vorteil. Ok. Lilly. Olha só. 10 quilos de cada lado. 1. 3. 5 quilos? 10 quilos de cada lado. 10. Segundo exercício para o deltóide, vamos trabalhar a porção medial agora. Vamos trabalhar aqui com elevação lateral, com W. A intenção aqui é carga, não é técnica, tá? Aqui, a minha intenção nesse exercício hoje é empregar o máximo de peso possível. Eu vou começar aqui com 22,5 kg e vou aumentando até chegar ao máximo que eu puder. Lembrando, priorizando carga, tá? Vai dar uma roubadinha, vai ter uma execução não tão correta, correta, porém, o que eu quero aqui é trabalhar a força, trabalhar a carga. Então, vamos lá. Vamos ver o quanto que eu consigo levantar o máximo aqui, com a lateral. Dá um descansinho, uma série e outra. Se você trabalha com peso, é bom você dar um descanso maior, pra recuperar bem. A fardiza é a próxima. Segunda série, pegar 27,5 kg. Vamos ver o quanto dá pra fazer. Começando a pesa. Terceira série. Vamos puxar aqui 30 kg, vamos ver o que que sai. Será que vai 35 kg a próxima? Vamos ver. Bora lá, quarta série. Vamos tentar o máximo de peso aqui. Vou tentar com 35 kg. Pra fazer a última série, vamos ver quanto que sai. Tá ficando pesado já. Como eu falei, priorizando carga, pouca técnica, muita carga. Bom, galera, terceiro exercício. Vamos continuar com a elevação lateral, priorizando o medial. Só que agora, como ali eu trabalhei com cargas altas, agora eu vou trabalhar com isometria. Então, eu vou trabalhar com pouco peso, mas segurando na isometria. É uma forma de dar estímulo no músculo diferente. Então, eu peguei duas anilhas aqui, uma em cada mão. O que que eu vou fazer? Eu vou puxar a elevação lateral e segurar 5 segundos em cima. Desceu, levantou, segurou. Desceu, levantou, segurou. Desceu, levantou, segurou. Ah, você é destruidor, irmão. Depois de você trabalhar com bastante peso, você trabalhar com isometria, você vai sentir o músculo se brilhando. Então, dá pra fazer aqui, ó. Você faz de 8 a 10 repetições, segurando 5 segundos na isometria em cima. Essa é a segunda, é o terceiro exercício. Mais uma dica que eu tô dando pra vocês, tá? Mas primeiro, antes de fazer esse, trabalhe com bastante peso. Na hora que você chegar aqui, seu músculo já tá cansado. E aí, você dá outro testemunho pra ele, que é na isometria. Cuidado, cuidado com o tênis. Obrigado, meu tênis. Então, vamos lá, galera. Última série, são 4 séries, tá? De 8 a 10 repetições, dando pico de concentração, isometria em cima, segurando aí mais ou menos 5 segundos, tá? 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Fechou aqui, foram 4 séries, agora trabalhamos, né? O medial, vamos agora trabalhar o frontal de ombro. Então, vamos para o quarto exercício frontal de ombro. Bom, rapaziada, quarto exercício, vamos trabalhar agora o frontal de ombro. O que eu vou fazer aqui? Vou fazer uma elevação com barra, pegada supinada no banco inclinado, tá? Então, essa aqui é a posição. Bom, última série, foram 4 séries, tá? Essa aqui vai ser a quarta série. Então, comecei com o peso mais leve, vai aumentando a carga, sempre trabalhando até a falha. Então, essa aqui é a última série desse exercício. Isso aí, fechamos o quarto exercício. Quinto e último exercício, vamos trabalhar agora a parte posterior de ombro. Vamos trabalhar aqui na máquina, tá? Que dá para isolar bem o posterior. Então, aqui vão ser 4 séries também até a falha, para finalizar aí os deltóides e deixar eles completamente esmagados. O que é isso? Bom rapaziada, última série do último exercício Pra finalizar Treino de deltoide Tentei colocar aqui o máximo de carga por dia E fazer a última série Isso aí rapaziada Treino finalizado Espero que vocês tenham gostado Tentam incluir essas dicas que eu dei pra vocês no seu treino Converse com o seu instrutor Com o seu professor de educação física Pra ele te ajudar, te auxiliar Na execução desse treino Um treino simples, mas muito eficaz Se você fazer da maneira correta Com grande intensidade Pode ter certeza que seu ombro nessa hora vai estar igual o meu pulando O agulho deu um pump, hein tio? Hã? Foi? Então é isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado dessa dica Se você quer ter deltoides poderosos Começa a fazer esse treino Que eu tenho certeza que você vai gostar muito, beleza? Valeu rapaziada por acompanhar nosso canal Se inscreve aí, deixa seu like Comente aí O que mais vocês querem ver no meu canal Que aqui vocês vão ter tudo Muita informação, motivação e inspiração pra vocês, beleza? Valeu rapaziada Tamo junto Música 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 Música